O AgitLab é um laboratório de experimentações contemporâneas, criador e impulsionador de novas tendências e ideias criativas que permitam utilizar o espaço público da cidade de Águeda para que os artistas possam experimentar, criar e desenvolver trabalhos e projetos em eventos que envolvam a comunidade local. Este é um projeto da Câmara Municipal de Águeda que, em formato de residência artística no Parque da Alta Vila, oferece aos artistas emergentes diversos espaços criativos e oportunidades de apresentação ao público, contribuindo para uma programação mais alargada no âmbito do Festival Agitágda, já bastante enraizado na cultura da cidade. A edição 2022 do Festival não foi exceção, com múltiplos espetáculos e performances a serem apresentados ao público em vários locais da cidade durante os 23 dias do evento. Este tipo de laboratórios, estes espaços de residência onde há a possibilidade de explorar e experimentar os projetos são fundamentais. Penso que é muito importante no desenvolvimento e no apoio que é feito aos artistas e aos projetos para o seu próprio desenvolvimento e para nós tem sido muito bom estar aqui. A casa que está no alto da vila, que nos acolhe, é um espaço espetacular, muito calmo, muito inspirador e que, de facto, também é importante depois dar um reflexo no trabalho que nós trazemos aqui para baixo, mais junto ao Rio. E sim, muito importante este apoio na parte criativa dos projetos. A Agda cada vez mais se afirma como um espaço de cultura, um espaço de promoção à criatividade e, de facto, isso é uma mais-valia para a cidade, para a comunidade e também para os artistas que chegam, para os artistas que permanecem, que vivem aqui e que levam depois também para o resto do mundo, o Agda no coração e que isso também é muito importante. O Agda para mim é um sítio muito familiar, porque aqui acaba por ser uma casa com vários espaços de ensaio onde, dependendo do que vamos ensaiar nos dias, nós podemos escolher um espaço de ensaio. Podemos estar aqui no jardim, como podemos estar na sala de jantar, como podemos ir para as salas de baixo. Então, acaba por a energia fluir um pouco melhor do que se estivéssemos fechados em quatro paredes. Bastante gente falava de AgitLab como um espaço muito fixe, e foi um pouco assim. Estávamos na Argentina naquela altura, fuimos viajar durante o inverno daqui e, a raiz de festivais e coisas que começaram a surgir para o nosso projeto, foi, pronto, temos que procurar espaços para trabalhar. E começamos a escrever e o AgitLab respondeu logo. E foi assim, sim. Que é uma forma de trazer pessoas novas, culturas diferentes, energias diferentes, formas de viver diferentes. É como abrir um pouco o espectro das cidades ou das vilas pequenitas, sobretudo, eu acho que enriquece muito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho